De Deus em nós, o pecado conselhida, que na Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Santa Virgem Vera, Mãe amável, Mãe querida, amará e os socorreros, ó Senhora Aparecida. E a Mãe de Deus em nós, o pecado conselhida, que na Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Eu sou contento que a Mãe de Mãe de Deus em São Senhora Aparecida no próximo ano, não sei se será possível, mas ao menos, na própria próxima, aqui, invito a pregare, porque continua, a custodir todo o Brasil, todo o povo brasileiro, em este momento triste, que custodísca os mais povos, os escardados, os anziani abandonados, os bambinos escravos, que custodísca a seu maintenir e fe confessar com a presidência de todas as verduras e de todos os escravos Sfrutadores que salvasse o seu povo com a justicia social eelnU e com o amor de Gesú Cristo, seu Filho. Chidamos com amore Para todo o povo brasileiro Que a mãe Benedita E foi encontrada Com os trabalhadores Que hoje se encontrou Com todos Em modo especial Da quelli Que hanno bisogno Di lavoro Di educazione Da quelli Che sono privi Della dignità Preghiamola insieme Ave Maria Cheia de graça Senhora com os Bendita a sua força E as mulheres Viva o fruto De o nosso Filho de Jesus Santa Maria Mãe de Jesus Orada